A discussão que terminou com o jovem de 25 anos esfaqueado foi na área livre da estação do metrô Tatuapé, na zona leste de São Paulo. A vítima foi ferida na barriga por um homem de 52 anos que vive em situação de rua e costuma dormir na estação. Até a polícia ainda investiga o motivo da briga. O suspeito contou na delegacia que estava deitado quando começou a ser agredido pelo jovem e só então sacou a faca para se defender. A vítima, no entanto, ainda não foi ouvida. Segundo o metrô, o rapaz foi socorrido pelos seguranças da estação e levado para o Hospital Municipal do Tatuapé. Ele passou por cirurgia e a unidade não divulgou o estado de saúde do jovem. Ainda de acordo com o metrô, o agressor foi contido pelos próprios agentes da estação e conduzido à delegacia.